Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existe um centro de educação ambiental a Nodão que podes visitar? No Parque Natural da Ria Formosa existe um centro de educação ambiental na Quinta de Marinho, em Nodão, e que também é a sede deste parque natural. Aí pode-se ver um percurso terrestre que passa por um elevado conjunto de pontos de interesse natural, como uma zona de luna, zonas de sapal e uma lagoa de água doce, ou um linho de maré, entre outros. E tu sabias que no algarve se pescava atum?